E aí pessoal aqui é a Gaiga e neste vídeo vamos fazer mais um React de Gacha Life. No caso, eu gostei muito que deixo essa ferramenta que ajuda a criar histórias, as pessoas estão usando isso. Eu vi que a comunidade de Gacha Life é bastante ativa no Brasil, então isso é muito interessante. E eu fiquei bastante impressionado com uma galera receptiva. Então, já que vocês gostaram, eu vou fazer mais vídeos de Gacha Life e React. E, novamente, apesar de eu gostar da ferramenta e como professor eu acho fantástica que ela existe e que as pessoas estão usando para criar histórias. E eu reforço, usem-as, sejam felizes fazendo com elas. Este vídeo vai ser levemente zoeiro, então não se preocupem, não fique triste se eu zoar também seu Gacha Life. E se você é um GachaTuber, me mande, me mande vídeos de Gacha Life para eu reagir e comentar, eu acho que são bem interessantes. Temos uns caras juntos, a garota que o cara estava junto está traindo ele com esse outro maluco. Uma coisa engraçada de Gacha Life, eu não sei se vocês acham legais essas reações, mas tipo, uma das coisas que eu acho interessante no Gacha Life é que 99% das coisas é aparência. Então, as pessoas tentam fazer a galera mais estilosa possível. E as histórias são muito bizarrosas. Aí ele viu lá, ah, ele viu que a garota estava traindo ele. E aí esbarrou. Por que que tem tanta gente com folha na cabeça, galera? Por acaso as pessoas ficam cutucando bueiro na rua com a porra da cabeça? Que maluquice é essa? Outra coisa, galera. Ela tem um Byakugan? Não, isso aqui é um Hinegan. Ela tem um Hinegan do Naruto. Estamos lidando com uma criatura além da existência. Um poder que beira a onipotência aqui. Ok. Olha, tem até uma, como se fosse uma animaçãozinha nesse negócio, que ela botou o cabelo dele pra trás. E aí eles estão juntos e felizes. Aí ele deu um fora na garota que pareceu que ele ia abraçar a outra garota. Mas, na verdade, ele abraçou a que estava fazendo bem a ele. Vamos reduzir a velocidade? Tá muito rápido. Vamos reduzir aqui. Ok. Qual é as questões? Como é que se reage a Gatch Alive, hein, galera? Tipo, o que vocês esperam de um react de Gatch Alive? Porque não tem muito o que falar. Essas histórias são muito... Todas as histórias de Gatch Alive são sobre crimes de relacionamentos. É basicamente isso. Por que que tem uma maid na escola com um tapete de banheiro na cabeça? Por que que tem duas pessoas com um tapete de banheiro na cabeça? Por que que essa garota está morta? Ela está com um X no olho. Literalmente ela está morta. Por que tem um morto vivo na escola? Ok. Deu um tapão. Ah, ok. É uma bully. Ela está buleando a outra. Bateu. Caraca, por que que você está com luvas de forno? Por que você está com luvas de cozinhar na escola? Quem deixou você chegar com luvas de cozinhar? Por que que tem uma maid com luvas de cozinhar na escola? Por acaso nós temos aqui um caso de bullying onde os estudantes estão batendo nas pessoas que foram chamadas para fazer bolos na escola? Ok. A garota levou um balde para a biblioteca. Tá bom, cara. Ela literalmente levou um balde com água para a biblioteca e jogou o balde com água na cabeça da mulher. Ih, está sangrando. Ela deu um porradão com o balde na cabeça da outra. Que loucura. Ela jogou água na garota ou ela simplesmente levou um balde e deu um golpe com tanta força na garota que ela fez surgir água. Ela é o Jesus morto. Literalmente ela é o Jesus que não se ressuscitou. E ao invés disso ela bateu com tanta força com o balde na cabeça da outra que fez brotar água. Ou então ela socou com tanta força que fez com que o cabelo dela perdesse a cor e ficasse azul. Que loucura. Que loucura, cara. Que porra de escola é essa? Opa, shit, maninho. Que reviravolta bizarra nessa história. Subitamente vamos agora falar que ela está grávida. É isso mesmo? Por que ela apareceu pelada no meio? Ah, esse é o banheiro. Meu Deus do céu. Que loucura é essa, cara. Tipo, a história subitamente ficou pior. Quando ela descobriu que ela estava grávida. Do nada é isso, cara. Ela vai... Ela vai se finalizar a própria vida? Pera, são duas pessoas diferentes? Não, essa é a mãe dela. Isso é um cara? É o que? Hã? Hã? Primeiro. Eu pensava que isso não era um cara. Era uma garota também. Não é uma garota? Tipo, podia jurar que é uma garota. Esse aqui é o formato de... Com a bunda maior embaixo. E a cintura fina. Eu imaginava que era uma garota também. Eu também imaginava que era uma garota porque... Ambas estavam indo para o banheiro. Para o mesmo banheiro. Correto? Então eu pensava que também era uma garota. Eu estou errado? Se eu estou errado... Pera, ela está grávida de quem? Ela está grávida da outra garota? Ela está grávida de um outro cara que a deixou? E aí a garota que fazia bullying com ela... Ela... Começou a virar amiga porque ela estava grávida? Quem é essa pessoa que teletransportou a rainha dos ursinhos carinhosos? Caralho! Eu não estou mais entendendo a... Eu não consigo mais compreender qual é o lore desse universo. Nós temos superbullings mortos que conseguem transmutar água em baldes. As pessoas andam com tapetes no banheiro na cabeça. E... E... Nós temos garotas ursinhos que teletransportam do meio do nada. Que loucura, meu irmão. Pera. What a shit, maninha. O que que está rolando nessa palhaçada, cara? Ela teve filha... Quem é essa... Ah, essa aqui é a mãe. Ok. Isso aqui é um garoto? Isso é pra ser um garoto? Ok. Como eu estou interpretando essa história com várias camadas. É como um ogro. É como a cebola de um ogro. Tem muitas camadas. Nós vivemos num mundo onde pessoas... Vamos compreender os detalhes dessa história. Então Shakespeare, Invencível, Game of Thrones. Joguem fora seus livros. Porque esta é a história que vai mudar a realidade. Nós temos um mundo onde... A pessoa que foi... É... Foi contratada para cozinhar para a escola. Subitamente atacada por estudantes. Parecem que são estudantes. Enquanto ela tentava levar as coisas para a biblioteca. Subitamente, a mesma estudante ou estudante soca água na cabeça dela ao ponto de brotar água do nada. Porque o balde estava vazio. Aí nós percebemos que ela está grávida porque a água que foi jogada nela tinha sementes mágicas que foram absorvidas pela pele e a deixaram grávida. Logo, ela continua sofrendo boole por parte dos estudantes. Que eles falavam, pera, você não deveria estar cozinhando um bolo? Sofra, sofra enquanto nós vamos tirar sua roupa e te jogar para o resto da escola observar. E aí, a grande consequência deste mundo é que a pessoa subitamente fica boa. E tipo, por algum motivo, por algum foco em motivo, por algum motivo não compreendido pela realidade do universo, a garota está de boas. A garota está de boas agora com a pessoa de gênero não identificado que também tem um tapete na cabeça. E que agora está... Tipo, qual é a mensagem? Pessoal, é de boas você aceitar ter amizade, um relacionamento romântico com alguém, mesmo se essa pessoa tiver te maltratado e te humilhado na frente da escola inteira, se essa pessoa aceitar criar o seu filho? What the fuck? Estou sentindo altas vibes de Coringa e Arlequina nessa besteira e baboseira. Muito bem. É... Mensagem horrível. Por favor, quem fez essa história, não faça esse tipo de história. Você está justificando que pessoas sejam pedaços de bosta e sejam mais umas com as outras. Não façam isso. É... Se vocês gostam disso, se inscrevam no canal, liguem o sininho, porque eu posso fazer mais reactions de Gacha Live. Me digam o que vocês acham de Gacha Live e como reagiram a um negócio desses. Eu não tenho certeza que é a melhor forma de reagir para um negócio desses. Eu também tenho feito lives na Twitch, twitch.tv.gai.gaia E tenho também feito algumas coisas no Instagram, Victor Gai Gaia. Mas é isso, galera. Me falem o que vocês acham de Gacha Live. Até a próxima. Falou. Tchau.